17 de maio de 1997 Eu tinha 11 anos Me lembro de tudo até hoje E por isso eu choro Eu choro por meus irmãos E por todos aqueles que perderam a vida Naquele tapete vermelho de sangue Minha criatura é de Deus Será que o criador Já me lembro de tudo para outros Hoje, é hora de ouvrir os meus irmãos E a ver, a ver o tudo autour de nós Combien rennes e margem Jusqu'á seis dias A causa da haine Ou se tue cruellement Eu não conheço A balistica e morritoria Eu me fico, me fico, me fico Disco apolitico Eu me adoro a todos os antipatrioticos Eu guardo a linha A margem de Inrim E crie l'experiência d'un horizonte Diferent Por a geração a venir Voila Oh criatura de Deus Será que o criador Já não tem cura pra dor dos céus Oh criatura de Deus Será que o criador Já não tem cura pra dor dos céus No meu nascimento choré Lorsque eu subi o mundo Dans os ventos de minha mãe Eu senti o livro de amor Lorsque ela me envia o mundo Eu senti a tristeza L'energia da reine E não havia o amor Tantas guerras, sofrências A miséria, justiça, hipocrisia, racismo É um mundo só, amor De tudo que eu tinha passado Tipo, não, que eu te ofendia Corrupção por dinheiro Você tem que criellement A maldade de catástrofe Que mundo te misere Se nós somos todos de mes pés Por que todos esses problemas Viol, massacre, jalousie Aux prochains Que tu vends l'amour O mundo conheitra a paz 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 Merci Oh criatura de Deus Será que o Criador Já não tem cura pra todos os céus Ó criatura de Deus Será que o Criador Já não tem cura pra todos os céus Uma nação colorida Em paz consigo mesma E com o mundo Nelson Mandela O mundo conheitra a paz